Oi gente, tudo bem? Hoje vou falar de um assunto bem... que a maioria das pessoas conhecem, mas nunca estudou a fundo, nunca pensou sobre isso. Eu sempre trago aqui pra vocês o quanto é saudável pensar, o quanto é saudável questionar, indagar, conversar, dialogar. Só que em qualquer lugar da sociedade onde você esteja, você vai ser inibido. O que quer dizer? É... todo o aparato social, seja na escola, mesmo na escola onde é pra você aprender. Na escola, por exemplo, você vai aprender a pensar e a questionar até o limite do professor. Aí é um muro, sabe? Nunca você vai ser levado a pensar além do professor. Esse é o limite, o professor é o limite. Dentro de casa, o limite, quem são? Os pais, os avós, quem cria essa criança. Na igreja, quem é o limite? Ah, os pastores, os líderes, os que ficam lá em cima. Então, em qualquer lugar onde você esteja, haverá um limite pra você pensar. No seu trabalho, é o seu chefe, né? Os seus superiores. Porém, o que eu venho trazer pra vocês é... Nós precisamos romper esses limites, sabe? Porque não há liberdade de pensar se existem limites. Entendeu? Então, o assunto que eu trago pra vocês é... A unidade, igreja e Deus. A unidade, templo e Deus. Tá? Porque isso foi uma coisa criada pelo ser humano. Para limitar o pensamento e limitar até mesmo a fé. Eu trago aqui pra vocês a inquisição. Eu tava pesquisando ontem. Foram em média de 100 mil pessoas que morreram na inquisição. Pedi pra Deus uma palavra e Ele me mostrou ontem à noite. Jó 36, 26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. É aquilo que eu falei pra vocês. Deus é muito grande. Nós somos pequenos, nós somos falhos e nós nunca vamos alcançar. Mesmo com o Espírito Santo, é sempre um entendimento parcial. Nunca. A mente, sabe? De Deus. Até porque quem quis ter a mente de Deus. Ultrapassar Deus foi um anjo, que foi um anjo também que é o diabo. Então, assim, Satanás, Lúcifer. Então, assim, é bem... A gente tem que ter cuidado com isso e ter sempre humildade. Que o nosso entendimento sempre é parcial. Bom, a inquisição, ela começou no século XII e teve seu auge no século XV. As maiores vítimas foram, pássimo, mulheres e crianças. O que eu tava lendo é que naquela época o pobre não tinha acesso ao médico. Quem tinha era apenas os ricos. Então, o acesso que eles tinham para as suas doenças, para as suas enfermidades, problemas de saúde, eram as curandeiras, que eram mulheres que sabiam lidar com plantas. Aquele famoso chazinho, né? O seu filho tá com cólica, você vai lá, dá um chá de camomila pra ele. Você não consegue dormir, tomou um chá de erva doce antes de dormir. Você iria pra fogueira, minha filha. É. Sinto te dizer. Então, essas mulheres... Não, não é engraçado, gente. Desculpa. Fique nervoso. Essas mulheres, elas foram mortas... Antes, né? Elas precisavam confessar. Só que elas eram torturadas por vários dias até confessarem. Mediante a dor, a gente sabe que a pessoa confessa qualquer coisa pra parar de sentir dor. Sabe? Pede clemência. Pelo amor de Deus. Comecei a pensar... Comecei não. Isso é uma coisa lá de trás. Sabe? Assistindo filmes. Vendo... História. Lendo história, né? É porque... Que o povo... Porque assim, o povo se reunia pra assistir esses assassinatos, encorcamento, a queimada dessas mulheres, essas mulheres na fogueira. Por que eles iam? Porque era como um show, tá? Era como ir ao circo. Era um circo, sabe? Era a grande atração. Pegava os filhos, pegava toda a família e ia lá pra assistir. Pra aplaudir. Pra aplaudir, assim como as crucificações também. Imagina a pessoa sofrendo, morrendo de dor. Morrendo mesmo. E o povo lá... Isso mesmo. Crucificam! 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 Então, foi isso que Jesus falou comigo. Aqui no final, eu quero colocar pra vocês, não sejam inquisidores. Né? Muitas vezes a gente fala de inquisição, mas nós somos os inquisidores no dia a dia. Assim, não coloque Deus dentro de formas, tá? Deus, sabe? É aquele, é o Pai que vai iluminar e vai, sabe? Passar. Você pode ser o mensageiro, você pode ser o profeta. Nós temos que desburocratizar também a fé. Você pode passar essa mensagem adiante, a boa nova, né? De Jesus. Converter-se, arrepender-se, mudar de comportamento, amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, então amar ao próximo, como a ti mesmo. Você não gosta de ser julgado, você não gosta... Você não quer ser condenado, então não julgue e não condene o outro. Essa igreja deve estar aberta, sabe? É receber Deus. Mas não pegar Deus e colocar aqui dentro da forminha e fechar. Não podemos dizer o meu Deus. Tem muitas denominações já, sabe? Muitas divisões. Acredito que Deus não gosta disso. Por exemplo, na época de Jesus eram apenas judeus. Eram apenas judeus. Hoje em dia nós temos católicos, nós temos protestantes. E dentro dos protestantes ainda nós temos várias denominações. E também o católico, também existem outros. Tem o católico, tem o ortodoxo, né? Então, assim, nós nos dividimos muitos. Mas o mais importante pra Deus é o indivíduo, sabe? Então, assim, descola. Descola essa ideia, sabe? De que não pega Deus lá e coloca na forminha, sabe? Porque, assim, onde houverem pessoas vai ter falhas, vai ter erros. Então, não tem como Deus estar sempre acompanhado em toda atitude. Um líder pode errar, um pastor pode errar, um padre pode errar, o papa pode errar. Eu posso errar, sabe? Todos. Não é que nós podemos. Não é que eu posso errar. Eu vou errar. Eu erro todos os dias. Entendeu? Eu estou sempre errando. Então, isso é mais importante. Ter a humildade para reconhecer. E não confundir. Não burocratizar a fé. Entendeu? É isso. Beijo. Deus abençoe.